Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui quem fala é o Bruno do canal Só Fale e no vídeo de hoje eu vou mostrar as cores em escocês. Então vamos começar. Para dizer cor em escocês se diz da, da, cor. O plural de cor é cores que se pronuncia da, 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 da A primeira cor, a cor branca se diz gal, gal, gal. Para dizer preto, do, 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 que é preto. Amarelo, buia, buia, buia. Vermelho, jaric, jaric, jaric. Laranja, orange, 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 laranja. Azul, gortum, gortum, gortum. Cinza, glass, glass, glass. Verde, uenha, 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 verde. Rosa, pink, pink, pink. Pronúncia igual do inglês para dizer roxo. Purpi, purpi, purpi. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Sinta-se livre para comentar alguma coisa. Então nos vemos na próxima aula. Um forte abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.